gente tô lascado mesmo um cachorro morreu o tupi o pipi como vocês todo mundo viu aí veio a minha nega deu problema quase morreu agora esse aqui o carro passou por cima dela o meu carro que eu vim de noite aqui ó tá vendo aqui ó a tarde já tá saindo devagarzinho ó tô tratando ele aqui ó gordinho você tá vendo né então tô lascado mesmo o cachorro passou em cima do cachorro o carro passou em cima do cachorro meu deus do céu essa é a lobinha entendeu está e que é isso mais fome e spike eu sei eu nunca chamei esse cachorro de spike então é o spike a pau vim da rua porque eles vai vai ele junta tudo que os cachorros e vai e vai ser com a gente lá na rua lá em santa longe aí não sei se um empurrou de baralho da roda do do carro e aí passou por cima mas regaçou cara ó quebrou as costelas dele né aí ó já tá quase sarado já pai que ó chegou patinar se pode ver chegou patinar em cima ah meu velho chegou e se tá tratando com a arnica né arnica que que é bo né